Fala com os caras aí, Carlinhos, não deve ter muito não, Carlinhos! Não vi não! Chama o time não, aí, vamos falar com o cara aí! Para o time aí, velho! Vamos bater um pouquinho essa marcação, porra! Caralho, rapaz! Muito bem, meus amigos, eu sou a Fiz Araújo, e vou bater com você o melhor de esporte que está acontecendo nesse exato momento aqui, aqui está jogando real de esportivo e veterano. Muito bem, está 2 a 0 para a equipe do veterano. Isso é o primeiro tempo. Falta em favor da equipe do veterano aí, ó. Fiz Araújo, paraíso, é futebol, cara, vai todo mais jogar, cara! Carpeinha! E aí 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 para a equipe do do veterano o 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